No quarto congresso internacional da ABF, vamos conversar com o professor Mário Sérgio Cortella. Tudo bem, professor? Sempre. Uma das coisas boas é a gente poder lidar com a ideia de quarto, quinto, sexto, sinal de vitalidade. Vamos então falar sobre vitalidade. No mundo onde as coisas são muito rápidas, poerizas, às vezes muito efêmeras, como é que a gente pode garantir que as coisas sejam mais perenes, especificamente até nos negócios? Criando algumas trilhas que permitam que a gente vá em direção ao futuro de uma maneira que seja mais sólida, mais substantiva, pouco superficial, menos leviana. E uma das coisas que isso faz, antes de mais nada, é a humildade intelectual. Isto é, saber que no mundo de mudança há uma precarização da nossa competência e por isso a gente tem que aprender mais e melhor sobre aquilo que faz. Segundo, que isso só é possível se a gente tem generosidade mental. Isto é, se numa associação as pessoas são capazes de partilhar aquilo que é conhecimento, competência e habilidade de modo a reforçar o conjunto. E por último, mas o mais importante, é a ideia de coerência ética. Isto é, praticar aquilo que se ensina em relação à confiabilidade, à legitimidade, à qualidade daquilo que se desenvolve, porque isso é essencial para a gente fazer a ponte para o futuro. Mesmo que o mundo mude para pior ou para melhor, as coisas persistindo numa trilha que seja virtuosa, a gente até o futuro vai e bem. Professor, como é que a gente faz para esses conceitos não virarem rarefeitos ou poesia? Porque o mundo, ele parece que está caminhando no sentido um pouco oposto da reclusão, do fechamento, e da exclusão de determinadas populações, determinadas etnias, religiões, etc. Não é um pouco anacrônico o senhor falar desse jeito? Eu gosto de dizer que é antigo, mas não é anacrônico. Tem muita coisa que é antiga, mas não é velha. Por exemplo, a filosofia platônica é antiga, não é velha. A música de Mozart, a obra de Catrula da Paixão Cearense, os escritos de Machado de Assis, aquilo que um dia produziu Homero, tudo isso é antigo, não é velho. Anacrônico é aquilo que não tem mais lugar. Por isso, por exemplo, falar hoje em liberdade, igualdade e fraternidade, que é algo na França do século XVIII, tem uma atualidade imensa para o nosso futuro. É visitar o passado para trazer de lá o que tem que ser trazido. E deixar de lado, de fato, aquilo que não serve agora. A ideia desses conceitos que eu antes trazia era uma questão de inteligência estratégica. Um grupo, uma empresa, uma associação que for inteligente vai proteger esses valores. Aquele que for tolo ficará na poeira da história e aí desaparece. Agora, no mundo de organizações, principalmente de empresas muito novas, que crescem muito rápido, o senhor está falando de uma bagagem anterior ou de uma preservação desse arcabouço de conhecimento que dá nesses valores que o senhor estava falando. Como é que faz para uma organização relativamente nova trazer para dentro dela esses valores que geram a perenidade? A primeira coisa é ter muita clareza em relação que aquilo que é novo é diferente daquilo que era novidade. O novo é aquele que vem, altera, revoluciona e ele persiste vitalmente situado. Enquanto que a novidade é passageira, a novidade é fluida, ela se esfumaça e, nesse sentido, é necessário distinguir aquilo que, de fato, está vindo para permanecer com algo que seja mais sólido e aquilo que vai embora porque é uma coisa apenas de passagem. A segunda coisa é olhar aquilo que é novo numa organização, numa estrutura e fazer com que se enxergue o que se deseja daqui a 20, 30 anos de maneira que se crie desde agora uma ponte para o passado que nós teremos. Não o futuro que virá, mas o passado que nós teremos daqui a 20, 30 anos. Esses são dois caminhos possíveis para quem não quer ficar apenas com o grande passado pela frente. O senhor falou em ética no começo. Ética é um conceito em mutação ou ele é um conceito absoluto? A ideia de ética são os valores e princípios que a gente usa para cuidar da nossa decência. Decência na família, no negócio, na gestão pública, na atividade privada. O conceito de ética em si é permanente, mas aquilo que são os valores que a ética carrega são mutantes dessas ideias porque depende do tempo em que se está. Por exemplo, até há 20 anos não havia algumas questões no campo da ética que hoje estão em cena. O mundo digital, a ideia de assédio moral, a discussão em relação, por exemplo, aquilo que é a privacidade e o que é, de fato, algo aberto àquilo que se deve fazer. Portanto, há hoje uma nova referência em relação ao que se pensa de quais são os valores. Mas a ideia de valores necessários, a nossa boa conduta, ela é permanente. Por fim, professor, como é que as empresas devem fazer internamente, em seus processos, em suas seleções, em suas contratações, para que elas consigam criar processos que mantenham a perenidade, a ética e a transparência? Olhar, antes de tudo, não apenas o currículum vitae de alguém, mas também o seu currículum mortis, isto é, o que ele fez e deu errado. Porque é uma pessoa que se apresente para ser selecionada e quer ser perguntada quais são as qualidades que tem. Ela enuncia várias. E aí, quando se pergunta quais são os seus defeitos, e ela diz, eu sou perfeccionista, essa pessoa é hipócrita. Portanto, ela não pode trabalhar em uma estrutura dessa. Perfeccionista não é um defeito. E, segundo, quem disser que o tem como defeito, é porque acha que defeito algum tem. E, como ninguém é assim, essa pessoa tem que ser afastada já na seleção. Agora, quem é capaz de indicar sobre si mesmo e sobre si mesmo? Quais são as qualidades positivas que carrega? E quais são as qualidades negativas? É alguém que tem autoconhecimento, que é hoje um valor decisivo para quem quer trabalhar bem em uma organização. Obrigado pela entrevista. Obrigado.